E ele tá aqui, na peleja. Ó. Fih, não pode. Não pode. Hã? Deixa ela papar, ó. Tá papando, ó. Ó, você não vai lá porque você vai fazer xixi aí. Vem cá. Olá, vem cá. Ainda não. Olá, vem cá. Você vai querer fazer xixi aí. Vem. Olá, vem cá. Olha aí, esse paixão recolhido. Até na casa. Não vai fazer xixi aí, que eu troquei a outra casa dela. Ai, gente, ele deitou hoje na casa. Vamos na sua casa? Vamos? Vamos na sua casa? Deitou lá dentro. Essa casa já foi sua, né? Ô, dó. Ai, que ajuda. Será que eu... Ai, ele quer dormir na casa. Ai, eu acho que ele quer a casa dele de volta. Ai, Jesus. Amado, é isso. Juntou as duas coisas. A vitória e a casa. Que essa aqui era a toquinha dele. Ô, meu Deus. Tá com saudade dessa toca? Ai, gente do céu. E agora? Quem poderá nos salvar? É a casa, meu Deus. Que paixão recolhida. E aí, gente do céu. E aí, gente do céu. E aí, gente do céu.